Valendo 100 dólares no CSGO.net na conta de algum de vocês. Tá lá, Sonic God. Tá aí, meu lindo? O menino tá aí. Ô, Sonic, você tem Steam sem Steam Guard? Tudo bonitinho? Vamos depositar pra ele aqui usando o cupom 1REI, tá? O cupom 1REI, que dá 40% de bônus no depósito. Quem deposita usando o cupom 1REI aqui no CSGO.net participa do sorteio mensal, que esse mês são 14 facas Tiger Tooth. Facas que vocês sabem que valem dinheiro real e valem mais de 37 mil reais. 140 dólares, perfeito? Por quê? A gente depositou 100, o cupom 1REI, 100 virou 140. Vamos lá, vamos tentar ganhar uma faquinha pra ele, uma knife, uma flip. Meu Deus, porra, eu gostaria, hein? Vamos lá, naquela estratégia, 3 tiros com 1% pra gastar o azar. Primeiro tiro, deu errado. Segundo tiro. Deu errado. Terceiro tiro. Deu errado. Agora a gente vem aqui, ó, e mete 25%. Bora! Para, 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 para! Chorinho, 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 chorinho. Tem que ter o chorinho. Quando eu ripo, assim, na conta do inscrito, tem o chorinho. Mais 100 dólares pra ele. Mas o chorinho é try hard. E aí, clã? Não, o chorinho é pra meter o louco. Irmão, tô torcendo muito por você. Aqui é uma batalha. Está você contra quatro, contra três adversários. Aqui tem o primeiro adversário. Aqui tem o segundo adversário. Aqui tem o terceiro adversário. E aqui está você. Em uma corrida pra ver quem é o melhor. Eu não quero nem ver. Ah, tá lá! Boa porra! Nossa, gente, fazendo gracinha. 25%. A gente podia ter colocado 3%, 4% que já tinha ganho. E essa faca não está disponível. Mas temos uma fucking carambite aqui. Irmão, fala aí pra mim o que você quer, ô Sonic. Qual que você quer, Sonic? Digita aí no chat. Carambite. Tá lá, velho. Carambite. Mano, essa luva aqui vai combinar com a carambite dele. A carambite dele é branca. Essa luva tem detalhes brancos e pretos. Existe esse mundo de vir mais um Profit? Ah! E você ganhou de três guerreiros. Mas de quatro você não ganhou, Sonic. Com 20% a batalha fica mais dura. Já aceitou aqui já. Ele ganhou uma faca de dois mil fucking reais. Dois mil fucking reais. Ó, guys. Novamente, quem quiser depositar aí no csgo.net. O cupom é 1REI. 40% de bônus. Valeu demais. Vou até jogar um CS depois da live. Tamo junto, Soniczera. Parabéns, meu lindo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.